Hi there English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nós trabalhamos com aulas focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o uso da palavra achieve. Let's get started. Ative significa alcançar, conseguir. Repita as frases em inglês. Ela alcançou o seu objetivo. She achieved her goal. Ele finalmente alcançou os seus objetivos. He finally achieved his goals. Ela alcançou resultados notáveis. She achieved remarkable results. Você conseguiu muito. You've achieved a lot. Ele alcançou o seu propósito. Ele alcançou o seu objetivo desejado. Ele alcançou o seu objetivo desejado. As mulheres alcançaram o seu objetivo. The women achieved their goal. É difícil alcançar a felicidade. Ela alcançou o seu objetivo desejado. Ela alcançou o seu objetivo desejado.